O programa Balanço Geral Baixada, oferecimento Eletro Mateus, tudo pra fazer você feliz. Imobiliária Saguã, construindo sonhos. Caminhos Supermercados, é muito bom ter você aqui. Olá, boa tarde. Está no nosso Balanço Geral Baixada. A partir de agora, na telinha da TV Maracu, canal 11 e em todas as nossas redes sociais. A gente se fala com as principais informações desta tarde de 6 de outubro de 2022. É tarde de quinta-feira. Você é meu convidado pra ficar com a gente acompanhando a nossa programação a partir de agora. No programa desta quinta, você compere. Pesquisas do Censo 2022 encerram apenas no mês de dezembro. E ainda, na Baixada Maranhense, o suspeito de cometer homicídio na capital, na região metropolitana de São Luís, foi preso aqui em Bequimão. Doutor Imerson Borges, pediatra, psiquiatra, e a doutora Loiane Coutinho, nutricionista, conversam com a gente sobre uma palestra que acontecerá agora no próximo dia 8, lá em Estrada de Rafael. E ainda, o TSE registra menor índice de votos nulos ou brancos desde 2014. Em Viana, a polícia prende o suspeito de estuprar o próprio filho de 3 anos de idade. Essas e outras notícias, você confere a partir de agora no nosso Balanço Geral Baixada, que está no ar. Boa tarde, telespectador e internauta da TV Maracu. A partir de agora, no ar, o nosso Balanço Geral Baixada. Tarde de quinta-feira, 6 de outubro de 2022. E a partir de agora, você confere toda a nossa programação no canal 11 TV Maracu. Somos Rede Record TV. E ainda em nossas redes sociais de qualquer lugar, você pode estar nos acompanhando através da nossa fanpage.